Hoje vamos mostrar para vocês a cidade de Ingolstadt, a cidade onde foi criado a Sociedade Secreta dos Illuminatis. Nós viemos na cidade com um objetivo turístico, mas chegando aqui a gente descobriu que é a cidade aonde foi criada a Sociedade Secreta, a Ordem dos Illuminatis. E a gente achou tão interessante a história que preferiu contar essa história para vocês. Olha, eu não sei vocês, mas só porque eu descobri que essa cidade aqui é a cidade aonde foi criada a Ordem dos Illuminatis, tudo eu acho que são Illuminatis, né? Eu olho a pessoa e falo, hum, membro da Ordem. Olha outra pessoa, hum, membro da Ordem. Inclusive, essa cidade aqui, ela é conhecida por sediar várias reuniões mundiais, várias reuniões dos Illuminatis. E é uma cidade muito pacata, assim, você não imagina que pode acontecer isso, mas sim, acontece. A gente descobriu que o fundador da Ordem Secreta dos Illuminatis, o nome dele era Adão, ele nasceu aqui nessa cidade, em 1748. Ele era decidente de judeus convertidos ao cristianismo e ele se tornou órfão muito pequeno, mas ele teve um padrinho que bancou todos os estudos dele numa escola jesuíta aqui na cidade. Depois que ele completou os estudos, ele se tornou professor de Direito Natural da Universidade aqui da cidade. Na Universidade aqui existe uma placa que é um dos poucos registros que acreditam ser da Ordem. A gente passou do lado da Universidade, mas estava fechado. Então, desde pequena, o Adão lia muitos livros da recente filosofia do iluminismo francês da biblioteca do tio dele. Mas naquela época, a Bavária era extremamente conservadora e católica. E o Adão não era o único a achar que a monarquia e a igreja estavam reprimindo a liberdade e o pensamento das pessoas naquela época. Ele estava convencido de que as crenças religiosas não eram um sistema adequado para governar as sociedades modernas. Então, ele decidiu encontrar outra forma de iluminação, talvez para aí o nome do Illuminati. Naquela época, a maçonaria estava ficando muito popular na Europa. E o Adão, inclusive, ele pensou em entrar numa dessas lojas, digamos, dos maçons. Mas ele andava muito desiludido com as ideias que tinha dentro da maçonaria. Então, ele começou a absorver alguns conhecimentos de livros esotéricos e também de Kabbalah e resolveu ele criar uma nova sociedade secreta. Inclusive, Liana, você não acha que os Illuminati talvez gostam muito de comida italiana? Porque como tem restaurante italiano nessa cidade? Olha, sem mentira, a gente passou, eu contei seis. Nossa, tem muito. Inclusive, esse aqui atrás é o restaurante italiano. E ela quer jantar hoje aqui. Olha, nesse frio até eu queria criar uma sociedade secreta. Mas em 1776, os primeiros Illuminati se encontraram numa floresta aqui perto. Imagina só o frio que estava. Tinha cinco homens nessa reunião e eles estabeleceram as regras para governar essa nova sociedade secreta. E aí, alguns documentos secretos foram apreendidos pelas autoridades da Bavária naquela época. E nesses documentos, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como era ou ainda são, né? Porque a gente não sabe, né? Se os Illuminati ainda estão aí, os rituais de iniciação. A gente está tentando se abrigar aqui nos cantinhos para fazer o vídeo. Essa aqui atrás de mim é a universidade que está fechada. Mas o que eu queria contar para vocês é que na época, um novato na ordem, ele tinha que apresentar um relatório detalhado sobre todos os livros que ele possuía, a lista de quem eram os inimigos dele, os pontos fracos da personalidade. E depois que ele se tornava um Minerval, ele tinha que prometer sacrificar todos os interesses pessoais dele e priorizar os interesses da ordem. Então vamos que está frio. A gente precisa se esquentar. Então a gente está tomando um café tradicional aqui da ordem. Brincadeira. Acho que não existia um café moderninho. Acho que não existia chocolate quente branco naquela época. Mas enfim. Está tendo muito frio lá fora só assim para manter aquecido, porque tem que ser um pouquinho do lado de fora e um pouquinho do lado de dentro. Pelo que a gente pesquisou, existem 13 graus de iniciação divididos em três classes, imagina só. Eu só sei que a Sociedade Secreta dos Illuminati cresceu muito nos primeiros anos da fundação e em 10 anos eles tinham em torno de 3 mil membros. Pediu um chocolate quente e ela perguntou, você quer chocolate preto ou branco? Eu falei, olha, nunca vi chocolate quente branco e ela me trouxe. Vou ser bem sincero, não é tão bom assim como o chocolate preto. Uma curiosidade é que naquela época eles usavam nomes secretos para proteger a identidade deles. Por exemplo, o Adam, ele era conhecido como Espartacus. Depois da Revolução Francesa, os Illuminati foram acusados de estar planejando algo contra o regime aqui na Bavária. E aí o governo decidiu banir completamente a ordem dos Illuminati porque encontrou documentos secretos que comprometiam uma ordem, né? Por exemplo, documentos que defendiam o suicídio, o ateísmo, instruções médicas para realizar aborto e até informações de que iriam criar um braço da sociedade secreta para mulheres, né? Que na época era um escândalo. E aí o governo falou que a ordem dos Illuminati conspirava contra a religião, o Estado e ainda falou que se alguém se tornasse membro, iria ser preso e condenado à pena de morte. O que foi o final da história? O final da história? Você deve estar se perguntando aí qual foi o final da história. Bom, o governo lá da Bavária naquela época eles acreditaram, né? Que no momento que eles criaram todas essas regras que iria ter uma pena de morte para quem se tornasse membro da ordem, né? Dos Illuminati, eles acharam, deram uma encerrada. Principalmente porque também o Adam perdeu o trabalho dele na universidade. E aí ele se mudou para uma cidade a uns 300 quilômetros daqui e acharam, né? O governo achou que estava livre disso. Será? Porque, gente, vamos combinar, né? Que até hoje a gente escuta dos Illuminati. Sabe quem mais eles acham, acreditam, ser Illuminati? Madonna, Beyoncé... A rainha da Inglaterra e tem várias atividades, várias situações que tem muita gente que conecta com a ordem dos Illuminati. Por exemplo, o assassinato do John Kennedy. Não é tão recente assim, mas tem, por exemplo, o livro do Dawn Brown. Esses últimos livros do Dawn Brown, eles dizem também que tem alguma coisa a ver com os Illuminati. Mas eu adoro histórias de conspiração, histórias de sociedades secretas. E eu achei muito interessante contar essa história para vocês, que é algo que eu gosto muito e que eu aprendi no momento que eu cheguei nessa cidade. Não sei se vocês algum dia vão se interessarem em vir a Ingolstadt, mas se não vierem, já sabem aonde foi criada a sociedade secreta do Illuminati. E por favor, deixa o like nesse vídeo, porque ela me incomodou para vir nessa cidade. Eu estou passando frio. A sombrinha está quebrada. A gente merece um like. Olha, se quiser dividir a sombrinha, também agradeço, tá? Aquela torre ali, certeza, certeza que aquela torre é dos Illuminati. Então, deixa o like se você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal. Se inscreva aqui no botão vermelho. E nos vemos as terças, quintas e domingos com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tchau!